Olá, meu nome é Vitória, e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo vamos assistir aos melhores momentos comentados de Criciúma 1, Vitória 0, por Gustavo Casteluti. Assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra, Se você ainda não for inscrito em nosso canal, aconselhamos que se inscreva, caso você queira assistir aos jogos ao vivo do Leão. Para saber como assistir aos jogos, acesse o site barradão.com, conheça também o nosso canal no WhatsApp, o link está nos comentários desse vídeo. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. As fortes chuvas que caíram em Criciúma desde sexta-feira chegaram a ameaçar a realização do jogo. Quando a bola rolou, ela estava lá, mas encontrou um gramado resistente no Heriberto Rios. E não incomodou Vitória, muito menos Yuri Castilho, que escapou pela esquerda e viu Léo Gamalho fechando. O goleiro Gustavo teve reflexo apurado para mandar para fora. Também não atrapalhou que o Criciúma, com poucas ameaças ao gol de Lucas Arcanjo, saísse na frente. Rodrigo Andrade rebateu para trás, Igor mandou para a área e Éder chegou antes que Railã. O gol chegou a ser revisado, pois a bola bateu no braço do jogador do Criciúma. Em seguida, validado. 1x0 para os catarinenses. A chuva apertou, mas os atacantes conseguiam facilmente driblar a água. O chute de Camutanga foi cortado quase em cima da linha. Foi a vez de Yuri sair do papel de assistente para finalizador. Gustavo cresceu para cima do jogador do Vitória. É, mas o Vitória escapou de sofrer o segundo com um minuto do segundo tempo. Éder pegou em cheio, Lucas Arcanjo foi elástico para defender. O campo escorregadio pode ter atrapalhado Léo Gamalho nesse lance, quando Camisa 9 pega mal na bola. As primeiras mudanças de Léo Condé aparecem. Ele tira Gamalho e Oswaldo. Coloca Zé Hugo e Matheus Gonçalves. E a melhor chance rubro-negra na segunda etapa foi de Matheus. Ele entrou na área, na diagonal, mas chutou muito alto. A derrota, a segunda para o Criciúma no campeonato, quebra a sequência de resultados positivos do rubro-negro. Mas não altera em nada a posição de líder do campeonato. Acho que a gente fez um bom jogo. Agora é botar a cabeça no gato, tem mais uma semana. Não saímos da liderança, né? E é focar que agora faltam mais jogos aí para a gente poder conseguir nosso acesso. O Criciúma que conseguiu um feito quase que inédito, né? Que foi fazer gol no Lucas Arcanjo que você viu aí. Bora ver como é que ficou a classificação da Série B. Como eu falei, a gente ainda tem aí Esporte e Ponte Preta para acontecer. O Esporte, claro, pode se aproximar mais do Vitória. Só que o Vitória segue tranquilo, 58 pontos. O Atlético Goianiense, que é o quinto colocado, tem 53. São cinco pontos de vantagem. O Vitória segue com uma certa tranquilidade. Mas, claro, reta final do campeonato, toda atenção é necessária. Juventude, Esporte, Guarani com 54 pontos. Abaixo do Atlético tem Novo Horizontino, Criciúma, Mirassol e depois CRB e Vila Nova já com menos chances, mas também ainda vivos na briga por uma vaga no G4. É isso aí, nação rubro-negra. Dessa vez não deu para o Colossal. Mas tenho certeza que no dia 15, contra o Guarani aqui no Barradão, o Leão vai sair vencedor. Como sempre a torcida vai lotar o Barradão, e você diz aí quanto vai ser esse jogo? Saudações rubro-negras e até a próxima reportagem. Tchau, tchau.